Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amores, hoje o meu vídeo vai especialmente para uma amiga, uma amiga muito alegre, ela gosta de contar história, ela dá uma risada muito abençoada, muito maravilhosa, porque isso faz bem sorrir. Mesmo estando triste, eu sei que ela dá essa risada, né? Meus parabéns vai para minha amiga Maria Pereira contando história. Te desejo minha amiga tudo de bom na sua vida, paz, amor, saúde, prosperidade e quero que você cresça nessa plataforma contando suas histórias, né? Uma lição de vida, né? Uma pessoa alegre, né? Maravilhosa, tudo de bom minha amiga, para você e sua família. Um cheiro bem grande, bem forte para o Arthur, tá minha amiga? Um cheiro bem forte para o Benjamin. Benjamin, o Arthur é da minha amiga, mas é Olga da Amazona e o outro é o Benjamin, um beijão para Benjamin, tá? Um cheiro, meu lindão, da vovó, né? Então, desejo a você, minha amiga, né? Tudo de bom na sua vida. Você também fala da palavra de Deus, uma mulher de fé, corajosa, disposta e tá aí nessa caminhada, gravando seus vlogs, seus vídeos, passando por lugares maravilhosos lá na Inglaterra. E ela mora, né, gente, no Brasil, mas agora ela está na Inglaterra, né? Com a família. E ela lá tá se sentindo bem, gravando os vlogs dela, né? Os shots. E é bom, gente, a gente tá com pessoas, né? Que traz energia para nós, né? Então, minha amiga, te desejo tudo de bom, o de melhor que você merece, tá bom? Você completou ano na... Hoje é quinta, você completou ano na quarta, mas hoje eu tô dando, não tá tão atrasado, né, minha amiga? Beijão pra você. Um abraço bem apertado, tá? E... Também eu gravei um vlog, ontem eu fui com a minha irmã, né, pra um médico, o oftalmologista. E também eu ia gravar lá um vlog pra vocês, mas eu me lembrei que a minha amiga Maria Pereira estava aniversariando e eu não... Deus parabéns pra ela, né, ainda. Mas agora eu estou especialmente, né, dando os parabéns pra minha amiga Maria Pereira contando a história. Tá bom, minha amiga? Saiba que eu te amo em Cristo Jesus, né? Derno, quando eu lhe conheci na plataforma, né, que fui indicada pela minha amiga Josenita, do meu Jeitinho Doce de Ser, que é outra amiga, né, que me recomendaram ela e até hoje estou com ela nessa parceria de amigas, né? Igual as outras que eu tenho na plataforma, né, que é a minha amiga Kézia Valentim, tem me ajudado bastante. Minha amiga Marcilene Magalhões, a minha amiga Mônica, né, a minha amiga Mônica, ela faz vlog também de faxina, arrumação de casa, é uma pessoa bem especial, né, gente, como todas elas dessa plataforma, gente. A casinha da Gabi, são várias, né, todas elas. Porque às vezes a gente esquece, né, o mozão, né, e as crianças da minha amiga Lu, né, que é uma mulher guerreira, batalhadeira, gente. E merece crescer na plataforma, a gente não vai nos canais grandes, os canais grandes também não vêm até a gente, mas a gente, né, tá aí nessa luta, vocês acreditam. Eu já não parei, né, de gravar, porque eu penso nas minhas amigas, porque não é fácil, né, gente. Crescer nessa plataforma não é, porque os canais grandes não vêm até a gente, não. A gente que corre atrás dos grandes, nós grandes não vêm, né. Então, isso tem me deixado muito desanimada, porque a gente grava um vídeo, espera, né, alguém chegar, mas só chega aquelas amigas que a gente já tem. Mas parece que ninguém não vem mais no vídeo da gente, se esquece do like, se esquece de se inscrever. E o canal da gente fica ali, gente, parado, né. Então, isso desanima, mas eu estou aqui nessa peleja também ajudando as minhas amigas. E também, né, as cartinhas que ela deixa pra mim são maravilhosas. Eu leio todas elas, né, minha vida é um pouco corrida, não vivo muito em casa, mas o dia que eu tô em casa eu tô assistindo os trabalhinhos das meninas, né. Às vezes o celular descarrega o dia todo, mas é assim mesmo, né, minha gente. Gente, tamo que tá na batalha, é um sonho de cada uma. E então, minha gente, fica aí, tá. E vão conhecer a minha amiga Maria Pereira contando história. Ela é uma mulher de garra, de fé, mulher guerreira, né, gente. E eu amo os vídeos da minha amiga. E eu sei que você vai também, que ela é fiel. Ela sempre está com as amigas, ela não deixa as amigas para trás. Quando eu posto um vídeo, a primeira que chega, né, Maria Pereira, né, a irmã Josemita, do meu jeitinho doce de ser. E a Elisabeth, né, gente, é Nordente Seus Encantos. Ela também é fiel, tá, minha gente. Vão conhecer essas pessoas. E você já vai se arrepender de ter uma amiga parceira no cantinho de vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. E vou deixar aí, gente, só um pouquinho da natureza. A minha ida, já ainda escuro e escuro. E a minha vinda, né, do Recife pra cá. Né, eu gravei um pouquinho o hino e um pouquinho voltando. Pra vocês verem. Só em homenagem a minha amiga Maria Pereira, que ela viaja muito. Ela anda, gravamos o vlog dela. Então, espero que vocês gostem, gente. E assistam o vídeo até o fim. E eu amo todas as minhas amigas, né, desse cantinho aqui. Não esqueça de deixar like, comentar, se inscrever. Tá, minha gente? Porque isso faz parte da gente aqui, de nós, que grava conteúdo para o YouTube, né? Então, tchau, tchau. Fica todos com Deus. Beijão, minha gente. I love you, baby. Amo todas de vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.